Vamos chegar galera da parte externa que a festa apenas começando Messias cai a minha guitarra, bora minha banda pra cima, ao vivo Banda Cabeirana Melodinha Tá me ligando, às duas e vinte e três, tá me chamando e quer viver outra vez Tô sentindo, tá com saudade, eu sei Eu tô distante, mas meu coração tá aí, cê tá com ela, mas meu coração tá aqui Tá na hora de você decidir Tá fazendo um ano, eu tô te esperando O tempo tá passando e acaba logo com essa indecisão Que eu tô cansando e vai achando Que tá tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva sua vida ou a gente acabar aqui E tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva sua vida ou a gente acabar aqui A gente acabar aqui A gente acabar aqui Tá fazendo um ano, eu tô te esperando O tempo tá passando e acaba logo com essa indecisão Que eu tô cansando e vai achando Que tá tudo em suas mãos Tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Te dei até janeiro pra se decidir Resolva sua vida ou a gente acabar aqui E tudo que eu tô cansando e acabou com essa indecisão E tudo que eu queria era você do lado Se não tiver presente vai virar passado Se tem até janeiro pra se decidir Resolva sua vida ou a gente acabar aqui A gente acabar aqui A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu tomo gosto de choro Eu tomo gosto de choro Minha vida parou E que até lá andou Aí eu vou bebendo Seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Eu vou morrer de amor Que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não conseguir me segurar Me deu vontade de saber E aqui Piranel É uma dose que eu tomo Eu tomo gosto de choro Eu tomo gosto de choro Minha vida parou E que até lá andou Aí eu vou bebendo Seu João Bora minha banda vai Ai que saudade Que eu tô O coração não entendeu Que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Eu vou morrer de amor Que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Que eu tô Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Desliga logo esse wi-fi Eu vou morrer de amor Eu vou morrer de amor 2014 O que eu dou Só de me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar Sua amiga Pois sei que não dá Você vai me oggiar Pois eu vim te encontrar E faz um tempo eu me meti E no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida, se eu continuar assim Sei que não vou ter ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar Você é quem sabe que eu tava O preço que eu falo é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu falo é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E vai Sucesso pra vocês! E não mexe de Nilo que fecha! Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim, sei que não vou ter ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar Você é quem sabe que eu falo é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não vai ser fiel E o preço que eu pago Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante não tem lar Amante não tem lar Amante não tem lar Amante nunca vai casar Vai papai! Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dê, a saudade acumulando, acumulando, já não sei Até que ponto eu vou aguentar, eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou, o amor chorando, quem se agençoando Afebrou uma salva a gente dançando, o que que cê tá aí cheirando E já pensou, o amor chorando, quem se agençoando Afebrou uma salva a gente se amando O que que cê tá aí cheirando, um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Eu disse todos os beijos que eu não te dê, a saudade acumulando, acumulando, já não sei Até que ponto eu vou aguentar, eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou, o amor chorando, quem se agençoando Afebrou uma salva a gente dançando, o que que cê tá aí cheirando O que que cê tá aí cheirando, um dia sem você parece um ano Melodia Cadê o guitinho dessa galera de Boa esperança aí É pressão total, agradecer imensamente a todos vocês, muito obrigado pelo carinho É Café do Nome no Dia, mandando sucesso pra você curtir Sintam-se todos abraçados pela Café do Nome no Dia Sejam bem-vindos ao show, que é feito com carinho pra vocês Muito obrigado a presença e o carinho Vamos dançar, vamos chegar aqui na frente O calor humano é pressão total E a gente gosta com carinho, com certeza Tem alguém solteiro aí? E a galera da Boa Esperança, cadê vocês aí? Essa é Café do Nome no Dia, vamos dançar Que tem muito mais sucesso ao vivo Vamos Melodia, papai Banda Café do Nome no Dia Esfaça as malas, volta aqui O que vou fazer se você me deixar? Não tenho nada pra dizer O nosso caso acabou É o fim do nosso amor Vem e viram, vamos dançar Vem e viram, vamos dançar Vem e viram, vamos dançar Amor Amor, prometo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar E vamos se amar novamente Juro Amor, me diz que é da boca pra fora E o meu carinho te interessa E que nunca vai me deixar Com o tempo você vai me esquecer Eu não vou, meu amor Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Oh, vai, vai, vai Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Chega com o seu carro no meio da multidão Não me ligue a contar Se quer me conquistar Vem e viram, vamos dançar Quem tá solteiro não me dá Esse garoto é vestido a verboa Tem sentido de batalha que tem grana Só tem se divertir Chega com o seu carro no meio da multidão Ali no chão Pedalos de vestibis Pedalos de janegui Pedalos de mau caminho Pura sedução As meninas estão passando mal Gosto de caro, mas Vem e viram, me diz que eu era linda E disse, mas ainda queria o meu amor Celular Chamada a cobrar E o quê? No celular Se quer me conquistar Não me ligue a cobrar No celular Se quer me conquistar No celular Se quer me conquistar Não me ligue a cobrar Não, não Se quer me conquistar No celular Se quer me conquistar Não, não Me ligue a cobrar Se quer me conquistar Mais um sucesso Se quer me conquistar Não me ligue a cobrar 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 Se quer me conquistar Não me ligue a cobrar Não me ligue a cobrar Te amar pra valer E assim Sei lá, nosso amor Xalalala E sacandeira Amor é meu Estou apaixonado Por você Só por você Xalalala E sacandeira Amor é meu Esse é o meu coração Se quer saber Xalalala E sacandeira Amor é meu Estou apaixonado Por você Só por você Xalalala E sacandeira Amor é meu Esse é o meu coração Se quer saber E sacandeira E sacandeira E sacandeira Esse é o meu coração Se quer saber Xulap, xulap Xulap, xulap Xulap, xulap Xulap, xulap Vou se deixar arrepiada Se deixar doidão Não adianta mais fugir da minha teia No fundo, no fundo, sei que você me quer Sou a caçadora e você é a minha presença Aonde você for eu vou estar no seu pé É fazer jogo duro, mas é que me quer, me quer, me quer Mas eu vou te mostrar a tarde de uma mulher Eu vou te dar banho de gado Fazer gato e seu papo, vira e mexe o jigue-zague A teve do peão, vou te jogar na cama Através da minha língua Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gato Eu vou te dar naquele trago, lamber paixão Chulap, chulap Eu vou te dar, eu vou te dar Te lamber paixão Chulap, chulap Chulap, chulap Chulap, chulap Eu vou te dar banho de gado Eu vou te dar naquele trago, lamber paixão Chulap, chulap Eu vou te dar, eu vou te dar Te lamber paixão Te lamber paixão Chulap, chulap Chulap, chulap Banda Carverana Melodinha Mais sucesso que você Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério cê tem Arrolei a mala Mais de uma semana Falta só você me chamar Pra eu curtir Mudei meus dados Já tô namorando Antes de você aceitar Já se assumi pro Brasil Quem sabe cantar E o que é? Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez e menos de... Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez e fez e vai Arrolei a mala Há mais de uma semana Só falta você me chamar Mudei meus dados Já tô namorando Antes de você aceitar O Brasil Solta a voz Porque eu te amo Eu não sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Porque eu te amo Eu não sei Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez E você fez e fez, meu amor Mas o sucesso pra você É café, rana É café, rana É café, rana Não confunda É energia Sucesso Quero ver que é uma dança Que é bom demais Com a envolvência na batida da mamãe E preme tudo Quando o salto bate Não toca corneta Essa coisa é mais Tem que rasgar a porra Desce gravido A melodia tá lançando essa dança A melodia tá lançando essa dança A melodia tá lançando essa dança Toca corneta Sacode merda Tem que rasgar a porra Desce gravido Até o chão E vai descendo E vai descendo E vai descendo Descendo Sobe, 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 sobe Desceu E vai descendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Joga pra cima Que é ao vivo E não tem a dança Amorito da família Amorito sempre apoiado Tamo junto Vem! É, aprendendo a dança Que é bom demais Com a envolvência na batida Do papai E treme tudo Quando o salto bate Não toca corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra Desce gravido o paredão Vai, carai Vai descendo Vai descendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe E vai descendo E vai descendo E vai descendo Vai, safada Sobe, sobe Vamos embora na pressão E a feira é o nome delas e eu vivo Com a esperança, vamos na hora, vai Ti, 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 ti César, César Eu não disse o lance, sei que vai dar um parceiro de meia Toma junto E desapaiou Você acredita? Vem, senhor Essa novinha é terrorista, é essencialista Olha o que ela faz, o marifã Essa novinha é terrorista, é essencialista Olha o que ela faz, o marifã, que com as amigas Olha o que ela faz, o marifã, que com as amigas É muito exclusiva, não mexe com ela, não É muito exclusiva Quem tá solteiro joga a mãozinha pra se viver, senhor E quando ela bate pra mudar no chão Quando ela joga a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela vai, o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, fica a bunda no chão Quando ela joga, a bunda no chão Quando ela vai, o bumbum no chão Chão, 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 chão Essa novinha é terrorista, é essencialista Olha o que ela faz, o balifão Essa novinha é terrorista, é essencialista Olha o que ela faz, o balifão Olha o que ela faz, o balifão Que com as amigas é muito extensiva Não mexe com ela, não É muito extensiva Galera do Flamengo do Corinthians Chão, chão, chão Quando ela bate, fica a bunda no chão Quando ela joga, a bunda no chão Quando ela mexe, a bunda no chão Quando ela vai, o bumbum no chão Chão, 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 chão Quando ela bate, fica a bunda no chão Quando ela joga, a bunda no chão Quando ela mexe, o bumbum no chão Chão, 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 chão Mais sucesso é você Junos Monteiro Lindo de tudo E todo mundo diz o que os olhos não veem E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Dorme de porquê que eu tô aqui no bar Depende chorando Se um me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou E péssimos a cada estou Porque eu vou embora Me diz o que eu vou Com a esperança, vai Vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando E dando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo Só tá me escutando Vou te chamando E dando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Saudadinho da batalha Vai, vai, vai Derruba o paredão E todo mundo diz O que os olhos não veem E tá aqui Só não sente Prove de por que Que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando Se não me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou Me péssemos Se ainda ontem a gente fez amor Por que foi embora Me diz o que eu vou Vou morar no bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô sofrendo Morrendo, querendo E não tá me escutando Vou te chamando E dando seu nome A dor da saudade que dá A dor da saudade que dá Volta, vem E eu tô sofrendo, mano E querendo E não tá me escutando Tô te chamando E dando seu nome Vai, tá aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vem ficar comigo Vem, princesa Ei, porra gostosa Vem Vem, tá feliz Dá um gritão Aê Tem alguém de costeira Aí, tem E a galera De boa esperança Tá aí Hum Bora, minha banda Pra cima Derruba Sobraram As bacas de briga Sem prazer Ficaram Os cacos de vidros E as flores do chão Se eu tivesse abaixado a voz Talvez hoje seria amor Bora, seu Zé Pensei quatro dias sentando Granada de... Olha Outra boca foi desenganando Coração quase parou De tudo sofrer Meu refúgio foi mesa De barra Tentar te esquecer Ê Sentado Numa cadeira de aço E ferrujado E bebendo Cada copo americano Engrava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata De Coca-Cola E numa cadeira de aço E ferrujado E bebendo Cada copo americano Engrava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata De Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade Deu agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom joga essa lata Bora, cima Jorge Moucajou Barrocha Ô, pressão Ir Sem melodia ao vivo Vem nessa, vem nessa, vem 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 em quatro dias sentando Ela é nota De minha vida Outras poucas Fui desenhando Coração quase parou De tanto sofrer Meu refúgio foi mesa De barra Tentar te esquecer Sentado Numa cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Engrava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata De Coca-Cola E numa cadeira de aço Enferrujado e bebendo Cada copo americano Engrava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecido É danada Naquela hora Até ver o seu nome Escrito na lata De Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Deu uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Garçom, joga essa lata fora Ai, 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 ai Olha só O valor nessa faça Tantando a cara Ainda a cara com a raça A raça é ex Pedindo pra eu fazer O que ela nunca fez Já sabe se me procurar Vai ser pior Agora você fica só Você Jorginho Você deu tanto valor nessa faça Canção do desligar O telefone na minha cara Eu sempre te quis E você só dizendo não Parece que agora Dá-se opção Olha só Você Mais uma vez Quebrando a cara Com a sua ex Pedindo pra eu fazer O que ela nunca fez Já sabe se me procurar Vai ser pior Agora você Fica só Você Mais uma vez Quebrando a cara Com a sua ex Pedindo pra eu fazer O que ela nunca fez Já sabe se me procurar Vai ser pior Agora você Fica só Você Você Já sabe se me procurar Vai ser pior Agora você Fica só Ninguém me reconhece Sem você Um canto jogado Cheio de gente Pra todo lado A música Eu também Conhecer Gente nova Eu não tô afim Me perguntam O que aconteceu E se a culpa Fui eu Aqui Só falta você Cadê que não Ateja o celular Que não deu certo A gente não tá junto Toda hora Aqui Só falta você Cadê que não Ateja o celular Porque não deu certo A gente não tá junto Toda hora Toda hora vem um pra lembrar Ai, 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 ai Alô, Lili Look fashion E com a metade Sucesso Vem assim, ó Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com o outro Menos de um beijo Porque o meu lugar Foi beijando outras loucas E foge de mim Não quero te encontrar Vou agir Do feito louco Te amo demais Eu não vou suportar Sou você Como é difícil Tô rastando Meu chifre no chão Vendo melodia Chorando você Me ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada Mas quero chamar É só você me chamar Pelo cá Colô a sua graça A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esquece tudo Me entrego todo E a rama acaba É só você me chamar Pelo cá Colô a sua graça A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esquece tudo Me entrego todo E a rama acaba É só você me chamar Alô Edmilson, meu irmão Doutéa Plaza Lá de Bahia O grande abraço Juntamente com o pastor Rodrigo Rodrigo do Gás E que a meta é sucesso É assim, ó Simão Alguém me falou Não quero acreditar Você tá ficando com o outro Em menos de um mês O que foi meu lugar Foi beijando outras loucas E foge de mim Não quero te encontrar Vou agir do feito louco Te amo demais E não vou suportar Só sei como é difícil Do ração do meu chifre no chão E do meu dia E deixando você me ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Meu controlo, meu coração Você não vale nada Mas quero chamar É só você me chamar Vem no cacolo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esquece tudo Me entrega todo E a rama acaba É só você me chamar Vem no cacolo na sua casa A gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Esquece tudo Me entrega todo E a rama acaba É só você me chamar A equipe Black lá de costeira Grande abraço, vem dançar a melodia Vem no chico, vem dançar Os safadinhos, grande abraço assim, ó Oh, seu Zé Nessa vez eu terminei de ver seu Zé Arruma o trem mais forte pra eu beber seu Zé Pode ser até pinha com marquita Pior que dá, não tem Que tem alguma coisa errada nesse trem Que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando Quem sabe canta, vai! E aí, lascou O rádio do boteco, alguém ligou Piorar a nossa música do fundo E o coração de bebo não guarda rancor E aí, lascou Fecha a conta aí, me pergunta se Eu vou atravessar essa cidade Tem que ser Japé E a culpa de quem é? A culpa é do rádio do seu Zé Oh, seu Zé Essa vez eu terminei de ver seu Zé Pode ser até cachaça, não importa E aí, papai, e pé Essa dança, dona, vai! Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô A culpa é do rádio do rádio do rádio do rádio do boteco, alguém ligou A culpa é do rádio 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 do r E toca o sol em que ela mexe E toca o sol em que ela mexe Ela mexe o salto, a agulha e desce a ladeira Vem cheirosa, dá de um grosso, lé, vira o cabeção O chefe da sobra, bebe, é pra madeira É a dona da festa, comando E toca o sol em que ela mexe É assim, ó, 180, 180, 360 Toca o sol em que ela mexe E toca o sol em que ela mexe Toca o solinho No trompete, pro falar Ela mexe o salto, a agulha e desce a ladeira Vem cheirosa, dá de um grosso, lé, vira o cabeção O chefe da sobra, bebe, é a dona da festa, comando E toca o sol em que ela mexe 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 Galera, pro Flamengo do Corinthians Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima E me dá saca a melodia assim, ó Meu bom, passou pro pai que passou pra mim Tudo começou assim, com o teste, não sei o ver Não é do mundo que vinha comigo Perdi meu emprego por causa do ris A namorada por causa do ris Tô fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso Pichar no meu carro por causa do ris Tá tão enxergando por causa do ris Todo mundo querendo saber o que é isso Vamos me preocupar, nasci, vou melhorar E dá solteiro, estamos, estamos É Cachafismo, mulherismo, sem vergonhismo Todo mundo tá brigando, isso é cervejismo Superismo, percaladismo A melodia, top, top, é Cachafismo Mulherismo, sem vergonhismo Todo mundo tá brigando, isso é cervejismo Superismo, percaladismo A melodia, top, é top, é bem assim Meu amor passou por pra que passou pra mim Tudo começou assim, com o teste, não sei o ver Tá tão enxergando por causa do ris A namorada por causa do ris Tô fora de casa Todo mundo querendo saber o que é isso Pichar no meu carro por causa do ris Tô tão enxergando por causa do ris Tô tão enxergando por causa do ris Todo mundo querendo saber Vamos me preocupar, nasci, vou Quem tá solteiro, sal, no chão Sal, no chão, sal, é caixa E aí, mulherinho Mulherinho, se vê, se vê, melodia toca É cervejismo, solterinho Bacaladismo, a melodia toca Cachafismo, mulherinho Se vergonhismo Todo mundo tá brigando, isso é cervejismo Superismo, percaladismo A melodia toca, toca, toca assim Dó, seu gostinho, você não sai pra metá Viu, não sai, viu, não sai Quem gostou, joga o mão pra cima e dá um grito aí Dane, que tem muito mais sucesso ao vivo, papai Banda Cafferana Melodia Banda Cafferana Melodia Cada noite te encontrar Desejo e faz o meu olhar Um sentimento que dá prazer Tô na boa, não fustico com você Vê se teus braços quero estar Onde nem por um minuto me soltar Nesse momento quero ver Vem com a nota bem juntinha de você Nelo lugar igual não há Com gente bonita vou encontrar Nesse momento quero ver Vem com a nota bem juntinha de você Com as melhores atrações Despertando sentidos e emoções Faz o meu corpo enlouquecer Explodindo de paixão Quem sabe cantar No fuchinho que eu vou No fuchinho que eu farão Eu vou te encontrar No fuchinho que eu vou No fuchinho que eu farão Pra sempre te amar No fuchinho que eu vou No fuchinho que eu farão Eu vou te encontrar No fuchinho que eu farão No fuchinho que eu farão Mais uma Em última, se transformou Tudo que eu quero é reacender a chama De uma paixão que o fogo hoje é Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte, salvando corações E sobe, venha logo pro colo Perdoa o amor dos meus erros Eu sei também Que lá no fundo você sente medo De me perder Eu preciso sentir, baby Que você me ama Nossa paixão nasceu pra toda vida Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte, salvando corações E sobe, venha logo pro colo Vem ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte, salvando corações E sobe, venha logo Vem pro meu colo Vem pro meu colo Perdoa o amor Os meus erros Sem o teu amor Eu não sei viver Sem o teu amor Sem o teu amor Eu, quando te encontrei Lembrei do seu olhar Eu vi Lembrei do seu olhar Eu vi Mas Não deu pra imaginar Um dia ter você é pra mim Um dia ter você é pra mim Não Mas o meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Vamos aqui, amor, esperança Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudades tão louca Temancinha Me enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu Não se pode viver Na solidão Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Vamos lá Vamos dançar que é cafeira Na melodia ao vivo Jorginho Jorginho E eu não consegui dormir A vida sem ti Não dá pra viver E as noites tão frias Que passem sozinha Você é meu lugar E você é meu lugar E você me acha longe do teu lado Ainda não encontrei Imagina onde você possa estar Imagens que vem com o asfra E Deus Quem sabe cantar? Vou com o meu príncipe dançar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar E desistiu-se Eu de elas Os grandes sucessos vão retornar Vou com o meu príncipe dançar Príncipe negro vai tocar E desistiu-se Eu de elas As melhores pazes vão soltar Alô, já socorro Então te beijo, meu amor Bora, tio Jaca Te beijo Te beijo Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Na palma da mão Tchã, 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 tchã Vem assim, ó Se liga na viagem Na batida desse som E como a da galera É o novo pote de som Vem de jogo agitando Fazendo você dançar Detalhando o sol Só a sua galera não parar Vem, pra cá Vem balançar Vem sacudir É novo pote de som Que é mania do parar Vem de jogo agitando Fazendo você dançar Detalhando o sol Só a sua galera não parar É um pote de som É um pote de som Para, 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 para Vem, me saci Alô, Lolo, Matotaxi Alô, Jassu Manicuri Vai do Pão, grande abraço, irmão Meu parceiro, vai A cabela dele, eu vou não Também, eu tô look fashion Alô, Lini A loja, que é sucesso, que é verdade Meu parceiro, Thiago Loja Lamui Em Porto Grande, vem da paz Quem gostou dá um gritão aí Quem gostou aí Pode aplaudir aí embaixo Que a gente gosta Bora dançar então, irmão É Caferana Melodial Vivo Banda Caferana Melodial Melodial Vem Bora dançar Vem E não me diga Jaci Manicuri Alô, vai do Pânico Começa ao Gaspar O Gaspar Márcio da Moeda Representou da Tanque Rosane, look fashion E nós te mexe nos amores Tecitos, calmeta Sabes tu Eu digo Sabes tu Yolosi Yolala Yolala Sabes tu Te vico Yolala 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 Sabes tu Yolose Yolala Yolala Fata que sou uma cheirosa Chicameta Yolala 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 Você é bem alto, vai! Yoma, de bom, vai! Saber, sou, te digo, Yoma Saber, sou, te digo, Yoma La, 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 vi Sucesso! Realmente elimino o que faixa O sonho no que faixa, todo é amor Eu te vejo as parceiras, alô, é isso Alô, Josi! Alô, Lulu! Bora, meu filho, bora lançar! Deixa eu perguntar aqui, quem que gosta de reggae? Dá um grito aí! Então, você já gostou dessa? Vem aqui, ó! Messias, ganha! Que assim? Tchau, tchau, rei! 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 Eu adoro vocês! Tchau, olha! Vá! E aí, tchau, rei! E aí, tchau, rei! E vai! Reda, you know Reda, you know Want you for my city Reda, you know I want you to want me Reda, you know I miss you I miss me Reda, you know I miss you I miss me I feel it I feel it So I feel it E vai! E vai! I feel it So I feel it Uh! Bora dançar! Vá! Vá! Meus novos dançarinos Uh! Que savo! Quem gostou não gritou! Que gostou não gritou! Uh! 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 Amém.